Vai, vai, vai! A-do, a-do, é o funk dos Aliado! Vai, A-do, a-do, é o funk dos Aliado! A-do, a-do, é o funk dos Aliado! Eu só quero é ser feliz o Saús Alemão que invadir até Paris! Não esquece, hein? As Aventuras de Agamemnon, O Repórter. Uma comédia que vai mudar a sua vida. Você precisa assistir na telona. A gente se vê numa telona do cinema dia 6 de janeiro nos cinemas. Presidente dos Estados Unidos, Rudibert!